CN Notícias, edição da manhã, está de volta e a PEC que permite o gasto extra no orçamento do ano que vem foi apresentada formalmente no Senado. O texto precisa ser votado antes de 16 de dezembro, quando será apresentado o relatório final do orçamento de 2023. O Francisco Coelho, direto de Brasília, fala deste e de outros assuntos para a gente. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, a todos que acompanham o Canção Nova, notícias, edição da manhã. Essa apresentação da PEC no Senado aconteceu porque a equipe de transição de governo não chegou a um consenso com o Congresso Nacional sobre o tempo de vigência e o valor que será permitido de gasto extra do orçamento. Então, a decisão foi de apresentação do texto original apresentado pela equipe, que mantém gasto de até 200 bilhões de reais para pagamento do novo Bolsa Família no valor de 600 reais e a manutenção desse tempo por até quatro anos. Os congressistas parlamentares não querem dar essa autorização de até quatro anos para o governo eleito gastar além do orçamento. Essa é a principal divergência. Por isso, como tem tempo de apresentação para a votação desse orçamento do ano que vem, a decisão foi por apresentar o texto como ele está e discutindo ele já no Senado e, posteriormente, na Câmara dos Deputados. E com a chegada do presidente eleito ontem à Brasília, a expectativa é que os primeiros nomes para os ministérios sejam apresentados ainda nesta semana. Nenhum nome foi oficializado ainda, mas já há grande especulação para os próximos ministros. Um nome muito forte para compor o Ministério da Defesa é do ex-presidente do TCU, José Múrcio. Outros nomes cotados, inclusive que já participou de algumas reuniões com a equipe financeira e com o mercado, é o nome de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. Também há o nome de Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente, Simone Tebet para o Desenvolvimento Social, e do governador, ex-governador da Bahia, Rui Costa para a Casa Cível. Nós vamos seguir acompanhando essa movimentação. Em uma última notícia, uma pesquisa do Instituto Plano CDE revelou que quase a metade dos brasileiros pedem empréstimos para pagar outras contas ou para comprar comida. De acordo com a pesquisa, 50% das pessoas da classe C, D e E e 30% das classes A e B procuraram os bancos nos últimos meses solicitando empréstimos com esse objetivo. As principais contas que são alvo desses empréstimos para serem pagos são as contas de energia, água e gás. Aí tem que ficar muito atento para não se endividar muito, pegar o empréstimo para pagar outra conta e ficar com o dobro de conta. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco, por suas informações. Obrigada, Francisco. Obrigada, Francisco, por suas informações.